Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Odília Terlesche, bem-vindo aqui ao canal Plantando e Realizando Sonhos. O vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês aqui as minhas pimentas. Estão muito lindas, os pés estão carregados, tá? A coisa mais linda que tem. Uma pimenta enorme, muito grandona mesmo, enorme. Olha gente, que linda isso. Olha o tamanho da pimenta. Olha, quase do tamanho da minha mão. É uma pimenta dedo de moça, mas é uma dedo de moça gigante, sabe? Muito deliciosa essa pimenta. Ela não é assim muito ardida, sabe? É um ardido assim, insuportável. Então assim, a gente gosta muito dela. Nós compramos e plantamos aqui. Gente, não repara a minha unha, que eu cheguei com a unha bonitinha, mas o esmalte já saiu tudo que eu estou trabalhando. E as minhas unhas estão horrorosas. Mas faz parte, não me importo não. Eu amo isso aqui. E a unha saiu esmalte, ficou feia. Depois a gente faz de novo. Não tem problema. Então gente, olha que coisa mais linda, gente. Olha, os galhos estão escorados aqui, olha. Olha, a gente teve que escorar os galhos. Os galhos caíram. Olha a quantidade que tem, gente, naquele galho. Olha. Esse galho aqui chegou quebrado. Olha, gente. Olha que coisa mais linda. Que dó, que tem algumas verdes ainda. Então. Aqui eu tenho outro pé. Ali eu tenho outro pé. Aqui eu tenho outro pé. Gente, olha o galho dessa daqui no chão. Olha. Vou erguer aqui para vocês verem. Olha a quantidade de pimenta, gente, que tem nesse galho. Olha aqui esse aqui, gente. Olha, que lindo. Olha a quantidade de pimentas que tem aqui. Gente, essa pimenta é caríssima. Eu vi lá no mercado o valor dela. R$ 22,00 o quilo. É, gente. Estou vendendo pimenta, viu? Quem quiser comprar pimenta aí, olha, é só... É só me procurar. Mas eu só vendo aqui na minha região, aqui no meu município, viu, gente? Fora daqui não dá para vender, não. Porque a pessoa não vai querer vir buscar e não dá para enviar também, gente. Pelo correio. Pimenta não tem como. Então, gente, aqui tem quatro pés, olha. Aqui tem esse, um, ali o segundo, lá o terceiro e lá o quarto. E lá em cima tem mais um. Vou mostrar para vocês. Olha que lindeza, gente. Olha o tamanho disso. Olha. Que coisa mais linda. Isso. Olha. Colhei outra aqui. Olha, gente, que coisa linda. O tamanho dessas pimentas. Olha. Que lindeza isso, gente. Cinco pimentas encheu minha mão. Vou mostrar mais o último pé lá em cima para vocês. Meu vizinho ligou a roçadeira de novo. Eu esperei ele desligar, achei que ele ia almoçar. Não teve jeito, ele já voltou. Acho que ele foi só beber, tomar uma água. Olha aqui, gente, que lindo esse pé aqui também. Olha. Esse aqui tem mais verdes. Olha quantas verdes. Está carregado aqui, olha, de verdes. Olha. Carregadíssimo aqui, olha. De verdes. E é isso aí, gente. Fiz esse vídeo com muito carinho. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para você ser informado no meu próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus amigos, com quem gosta de pimenta, né, gente? E é isso aí, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo. Um beijo no coração para todos. Deus abençoe todos que assistirem esse vídeo. Tá bom? Tchau. Fui. Tchau. Tchau.